Agora, o que nós vamos fazer? Algo bem importante aqui, nós vamos validar tanto o nosso cadastro quanto a edição. É bem importante esse processo aqui justamente para evitar erros ou tentar inserir valores errados no banco de dados. Então, vamos lá. Se conferir aqui, nós já temos nossa classe pronta, nós já fizemos esses exemplos anteriores. Então, dentro de HTTP, PHP, dentro de requests, temos aqui o nosso story update, product form request, certo? Se você não sabe como crescer aqui, basta simplesmente rodar o comando php-itza-make-2.sequest e o nome do seu request. Em authorize, passa para true e aqui em rows, coloca as regras de validação. Então, aqui eu vejo que o name required é o princípio muito obrigatório, quantidade de milha 3, massa 255, legal. Description também está ok. O price está falando que é required, porém, esse price aqui, eu tenho uma outra validação numera de transferência aqui, que é um videojax, que ele garante o formato. Ou seja, o formato ali tem que ter um ponto, tem, por exemplo, 12.14. Então, tem que ter um ponto ali. Isso aqui simplesmente passa uma expressão regular. Você pode pegar essa expressão regular na internet, pode utilizar aquele site que se validam, uma expressão regular para validar se está ok. Enfim. Então, aqui nossas validações estão ok. E se você quiser colocar uma descrição para esse preço aqui, ou seja, a tradução para ele, como nós fizemos aqui nas mensagens, pode também, fica a critério aqui. Então, nossas regras estão ok. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá no nosso controller, que é justamente o nosso... Products. Product controller. E aqui no método update, eu injeto o nosso request. StoreUpdateProductRequest. Deixa eu só dar um use nele aqui em cima. Ah, já está aqui. Aqui no nosso store, já está incluindo ele. Então, as validações já vão passar perfeitamente. E no update, eu preciso fazer isso também. Certo? Deixa eu ver se tem algum campo aqui com valor único. Não tem nenhum campo com valor único, mas se tivesse... Eu vou mostrar como que a gente pode resolver esse caso aqui. Deixa eu só conferir minha tabela de produtos aqui. Ver se tem algum campo... Se eu coloquei com valor único. Aqui, o name é único. Então, eu tenho que validar que ele é único. Então, o nome... Ele é de preenchimento único... Unique na tabela products. Feito. Então, isso aqui já vai garantir que se eu tentar cadastrar dois produtos com o mesmo nome, ele já não vai aceitar mais. Então, se eu ver aqui o expressão tenta cadastrar um outro produto com esse mesmo nome aqui... Pode validar os preços aqui também. Veja. O campo nome já existe. Certo? E se eu coloco o nome que não existe, ele vai permitir o cadastro. Cadastrou perfeitamente. Ok. Porém, eu vou ter um pequeno detalhe aqui por causa da edição. Que, por exemplo, se eu tentar editar aqui... Vou tentar editar esse produto aqui deixando o próprio nome. Quero editar, por exemplo, apenas a descrição dele. É algo comum. Tem que vir aqui no editar. Quero editar esse produto aqui. Deixando... Mudando apenas a descrição. Deixando o mesmo nome. Vamos ver aqui na descrição. Veja que ele está falando que esse nome já existe. Porém, eu não estou colocando um nome que já existe. É o nome do próprio produto. Então, o que nós podemos fazer? Posso adicionar uma exceção para esse caso aqui. É muito simples fazer isso. Eu posso pegar aqui o ID desse produto. E falar, quando eu tentar editar esse produto. E o produto tiver esse nome para esse ID aqui. Pode adicionar essa exceção para ele. É bem simples. Basicamente, ele funciona e você vai entender como funciona aqui. Primeiro passo, eu preciso recuperar o ID do produto que eu estou editando. Aqui você pode dizer, diz ID. Se você estiver passando o ID no formulário lá. Que você consegue recuperar o ID. Ou também você pode pegar através do segmento da URL. Então, esse aqui é o nosso URL. Esses aqui são segmentos. Segmento 1, segmento 2. E assim por diante. Então, se eu quiser pegar através do segmento. Então, pega o segment. No caso aqui, 2. 1, 2. Se não tiver segmento 2. Por exemplo, quando eu estiver cadastrando. Não tiver segmento 2. Ele retorna nul. O que não vai quebrar em nada a nossa lógica aqui. Então, aqui eu tenho o nosso ID. Através do segmento da URL. Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu vou adicionar a exceção aqui para esse ID. Então, vou falar assim. Esse... Esse field aqui. Ele é único na tabela produtos. Onde é a coluna name. E aqui eu adiciono a exceção. Qual a coluna que eu quero adicionar essa exceção? Eu passo o ID. ID. Então, seja. A coluna name na tabela produtos. Ela é uma exceção. Para quando eu estiver editando e deixando o mesmo. Ou seja, editando o próprio produto. Utilizando aqui o ID de comparação. Basicamente, isso aqui já vai resolver esse caso. Se eu volto aqui agora e tento editar. Edita com sucesso. Se eu pretendo tentar editar agora. Colocando o nome de um produto que já existe. Ele já não pode aceitar. Para ver se funciona realmente ok. É que ele não pode aceitar. Veja que não aceitou. Mas se eu deixo o próprio nome. Ou um outro nome que não existe. Ele já vai aceitar perfeitamente. Funcionou com sucesso. E para finalizar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso cadastrar, por exemplo. Ou errar aqui as validações. E aqui. Eu vou lá nos nossos alerts. Que a gente tem aqui as validações em si. E esse cara daqui. Eu posso. Deixar ele dentro de uma div. Com a class alert. Alert. Warning. Agora sim. I'll thought youいました. Oi. Oi. Oi.